A toda hora a CEMAR Rapaz, chegou uma carta avisando que o fornecimento de energia elétrica ia ser interrompido. Ah, é o desligamento programado da CEMAR. Para melhorar a qualidade da nossa energia, a CEMAR realiza a manutenção na rede elétrica. E para isso, algumas vezes, precisa interromper o fornecimento. Uma questão de segurança. Ela informa por rádio e também por carta, entendeu? Aviso antecipado de desligamento programado. Fique ligado nas dicas da CEMAR. Fique ligado nas dicas.